Em cada desafio encontramos oportunidades, em cada obstáculo descobrimos força. Hoje, ao refletirmos sobre o ano que se encerra, celebramos não apenas as conquistas tangíveis, mas a resiliência e o espírito coletivo que moldam nossa cidade. Cuidar um dos outros é a essência de uma sociedade unida. Que a solidariedade seja sempre a nossa maior conquista. Em um ano desafiador, fortalecemos as parcerias e construímos pontos para o futuro. Que a união continue sendo a nossa maior conquista. Na educação, investimos no potencial infinito das nossas crianças. E que a aprendizagem seja a luz que guia nossas conquistas futuras. Com responsabilidade fiscal, construímos o alicerce do nosso desenvolvimento. E que a gestão eficiente seja o caminho para novas e sólidas conquistas. Cuidar da saúde é a base de uma comunidade forte. Cada passo é uma conquista na jornada para um bem-estar duradouro. Nos campos, plantamos não apenas semente, mas a promessa de um futuro fértil. Que a agricultura continue sendo nossa fonte inesgotável de progresso. Cuidar do meio ambiente é preservar a nossa herança para gerações futuras. Que a sustentabilidade seja a semente para novas conquistas. No planejamento, desenhamos sonhos transformados em realidade. Que cada estratégia seja um passo em interação com a cidade cada vez mais próspera. Cada obra concluída é um testemunho do nosso compromisso com o progresso. Que as estruturas renovadas sejam monumentos de conquistas coletivas. O esporte, a cultura e o turismo são a expressão da alma da nossa cidade. Que continuamos a brilhar como um farol de inspiração para todos. Juntos, enfrentamos desafios e celebramos vitórias. Que a colaboração permaneça sendo nossa força motriz. Com a certeza que o futuro nos reserva ainda mais realizações. Desejo a todos um feliz 2024. Feliz 2024!